Ayrton, não pode essa delação ser cancelada, por exemplo, para o Pleno do Supremo? Não é possível. Bom, a decisão que a recebeu foi de um dos ministros. Exatamente. Claro que o Pleno pode revogar essa decisão. Mas eu acho que, pelo que eu tenho visto, das últimas decisões do ministro Fachin, ele tem pautado por uma independência diante dos fatos. Ele pegou gente do PSDB, do PT e agora do PMDB, né? Ele tem mostrado, surpreendentemente para alguns, não para mim, uma isenção plena diante dos fatos políticos que envolvem os personagens, diante da militância política que envolve os personagens. E acho que ele não cometeria o equívoco, e nem o Ministério Público, no caso que envolve o Presidente da República, o Progredor-Geral da República, não cometeria o equívoco de mandar para ele algo que pudesse ser modificado pelo Pleno do Tribunal. Eu acho que seria uma incúria, seria uma manifestação de incompetência se assim agisse. E como não tem vinculação política a essas decisões, eu não acredito que possa ser modificado. É.